Eu só preciso de Jesus Para ser feliz, para ser feliz Eu só preciso de Jesus Não é uma balada que faz a minha alegria Não é droga, não é nada que alegra meu dia a dia Minha felicidade, a paz no meu coração É saber que sou de Cristo e já tenho salvação Eu só preciso de Jesus Para ser feliz, para ser feliz Eu só preciso de Jesus Eu só preciso de Jesus Para ser feliz Para ser feliz Eu só preciso de Jesus Com riqueza e sem riqueza Eu tenho felicidade Eu não vivo na incerteza Meu caminho é na verdade E por isso que onde eu passo O povo sempre me diz Ó que rosto reluzente Ó que rosto mais feliz Eu só preciso de Jesus Para ser feliz Para ser feliz Eu só preciso de Jesus Eu só preciso de Jesus Para ser feliz Para ser feliz Eu só preciso de Jesus Eu faço parte do corpo Que Jesus irá buscar Vamos para o mundo novo Aqui não é nosso lugar Esse povo glorifica Esse povo glorifica Mesmo estando em meio a guerra Esse povo barulhento É o povo mais feliz da terra Eu só preciso de Jesus Para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz Eu só preciso de Jesus 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 Para ser feliz Para ser feliz Eu só preciso de Jesus Eu só preciso de Jesus Que jogue de Jesus Eu já preciso de Jesus Eu só preciso de Jesus Eu já preciso de Jesus Eu Stril Flag